A Mãe de Jesus, tal como está nos céus, já glorificada de corpo e alma, é a imagem e o corpo da igreja como deverá ser consumada no tempo futuro. Assim também brilha aqui na terra como sinal de esperança, segura e do conforto para o povo de Deus em peregrinação até que chegue o dia do Senhor. Lúmen Jesus 159. Ela vai convidar duas pessoas para ler esse conteúdo aqui com a senhora. Duas pessoas para ler aqui, que ela não sabe ler, mas já é a tarefinha convidar duas pessoas. É um documento. Conhecer Jesus é o melhor que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado, foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. É fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras, é nossa alegria. Pode contar com a intercessão da Mãe de Jesus e Mãe da Igreja é nossa força. Eu canto louvando Maria, minha mãe. Por isso, rezemos juntas, cantemos juntas. Eu canto louvando Maria, minha mãe. A ela, a eternidade, eu tirei. Maria foi quem me ensinou a viver. Maria foi quem me ensinou a viver. Eu canto louvando Maria, minha mãe. O prazer é seu. Parabéns. Bom dia a todos. Eu sou em criação, né? Doze e vinte, né? Vocês já estão com fome, não é verdade? Muita gente saiu de casa de manhãzinha, né? Quatro e dezembro da manhã, cinco horas. Não pegou aquele cuscuzinho com ovozinho, né? Que é bom, né? Eu sei disso. Eu também dou assim. Eu vim lá de Pão de Açúcar, né? Meu nome é Rodrigo Ramos, sou lá de Pão de Açúcar. Participo do grupo de oração Cristo Vence. Um grupo de oração muito abençoado por Deus. Um grupo de oração que tem feito muitos milagres e produtos de cidades lá na nossa cidade de Pão de Açúcar. E Deus me resgatou, né? Eu tenho uma vida de testemunho muito forte. Que hoje eu não vou poder contar pra vocês, infelizmente. Mas vai chegar um dia, né? Vai chegar um dia que vocês vão escutar meu testemunho. Tem três anos que eu tô na caminhada, né? E quando eu tava trabalhando essa semana, o Cícero chegou pra mim e me propôs. Eu vim aqui pregar pra vocês mulheres. E eu pensei, um homem pregar pra mulher. E um homem de vinte e oito anos. Né? Mas a palavra que o Senhor me deu foi o seguinte. A mulher é aquela que edifica a casa e a família. Diga pra mulher que tá do seu lado. Você é aquela que edifica a sua casa. E a sua família. E neste dia de hoje. Você vai sair daqui mais santificada. E mais firme nesse propósito maravilhoso. Que é edificar a sua casa. Como é bom, né? Mas vamos saber que a gente vai chegar em casa e vai encontrar a casa edificada, não é verdade? Eu, como parágrafo da renovação cardismática, já fui pra todos os encontros. Uma nova nova no ano passado. E esse ano foi lá em Vida Gerais. E quero deixar bem claro que os testemunhos que eu vou dar aqui, que não seja pra me glorificar. Amém? Mas que sejam pra glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E fique bem claro isso. E quando eu cheguei agora do encontro da renovação cardismática católica, eu lá em Belo Horizonte, rezando. Não sei se alguém aqui acompanhou a Canção Nova, foi transmitido há uns 20 dias atrás. E minha mãe lá era piraca no Marianópolis, né? A gente rezando, pedindo a conversão do meu pai e da minha família. E quando a gente chegou em casa, meu pai tava bêbado. Aí você se pergunta, não adiantou de nada. Não é verdade? Será que não adiantou de nada? Adiantou, não é verdade? Porque a mulher é aquela que santifica a casa do Senhor. Se você tiver a sua palavra, a sua Bíblia, aí na mão eu peço que você tome ela em Êxodos. Aliás, em Gênesis. No capítulo 2. A gente vai falar da importância, né? Da importância de você, mulher, dentro do contexto da sua família, né? Quem aqui é casada? Quem aqui veio com o namorado? Ah, né? Namorado, quem namora quer casar, tem um ditado que diz assim, não é verdade? E tem uns que estão namorando, mas que deixam a vida nas mãos do Senhor, não é verdade? Pra que os planos de Deus se realizem, né? Se conquentrizem. Se conquentrizem. Eu gostaria que vocês recepcionassem o nosso parco, o Padre Petrus, com uma salva de palmas, por favor. Vamos pegar a nossa Bíblia, tomar a nossa Bíblia. E a gente não perdão esse momento de oração maravilhoso, né? É Gênesis, capítulo 2. O versículo é o versículo 18, pra gente começar. Esse momento maravilhoso é um momento de graça. A gente às vezes fica um pouco disperso, né? Começa a conversar, fica um pouco disperso, mas não perca essa graça do Senhor que está sendo derramada nesta manhã, né? É o próprio Jesus que vem falar pra gente, né? Nesta manhã. Come a tua palavra no versículo 18. E a palavra do Senhor, já vem nos dizer. O Senhor Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Olha o que o Senhor disse, né? Ao homem. O Senhor disse ao homem. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Aí você pula lá pro versículo 20. E ele vai dizer o seguinte. Mas não se achava para ele alguma ajuda que lhe fosse adequada. Repita comigo esse trecho do versículo 20. Mas não achava para ele ajuda que lhe fosse adequada. O homem, o Deus Todo-Poderoso. Ele criou o homem, não é verdade? E ele sentiu, ele viu que o homem estava só. E ele procurava uma companhia para dar a esse homem. Ele procurava alguma coisa para satisfazer a vontade do homem. E ele diz aqui na palavra, né? Mas não se achava, mas não se achava coisa adequada para este homem. E ele continuou dizendo. E ele continuou dizendo. Mandou então sobre o homem um profundo sono. Enquanto ele dormia, tornou-lhe uma costela e fechou com carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. E levou para junto do homem. Eis agora aqui, disse o Senhor. O osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se achará mulher porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não serão mais uma. Aliás, mas não serão mais que uma só carne. Vamos ver esse versículo 24 comigo novamente. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. E já não mais, que é uma só carne. Deus fez o homem e a mulher para dar em comunhão, não é verdade? E o sacramento do matrimônio é um ministério maravilhoso do Senhor. Quem aqui é casado sabe como é. Mesmo com tanta dificuldade na criação dos filhos. Com a convivência com o pai, com a mãe. Mas o Senhor disse, está aqui o homem, está aqui a mulher. Não serão mais separados, mas serão apenas uma só carne. Não separará, mas será apenas uma só carne. E quantas vezes você está na sua casa e seu esposo chega bêbado. Querendo que você esquite aquela comidinha para ele comer. Quantas vezes você está na sua casa e seu esposo chega bêbado. Zoa dando, ligando o som na maior altura, não deixando ninguém dormir. E se ele enroncar, pior ainda, né? Que a cerveja misturada com ron da ave maria. Ninguém aguenta. Mas você edifica a casa do Senhor. É você que tem que rezar por esse crescimento. Por isso que Deus fez a mulher. Para a mulher ainda em comunhão com o homem. E eu profetizo hoje, diga a você, que você não desista disso com toda a autoridade que o Senhor Deus me dá. Quem aqui na hora da aflição, quando o esposo chegou bêbado, não se levantou da cama. Para dormir na cama da filha. E deixou o esposo sozinho na cama de casal. Quem aqui, quando o esposo chega bêbado, briga com ele. Ou brigava com ele. E não esquentava o almoço para ele. Ou jantar para ele. Ó, tô pouco me lixando. Se vire. É você que vai edificar a sua casa. É você que vai dizer para ele. Eu te amo. Quantas vezes, ou qual foi a última vez que você disse para o seu esposo essas palavras. Eu te amo. Eu saí de casa ontem. Meu pai estava bêbado. Meu pai é um alcoólatra. Eu também sou um ex-alcoólatra. Fumei maconha durante muito tempo. Mas o Senhor me regenerou. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. E eu bebia muitas vezes com meu pai. Quando eu chegava em casa, eu não dava valor ao meu pai. Porque eu bebia com meu pai. Como eu bebia com meu pai, eu só via o lado do meu pai. Eu não via o lado da minha mãe. Eu não via o lado do sofrimento. Da minha mãe que não aguenta com a consciência quando vai dormir. Amanhã ele pode morrer. Ele já tem 65 anos. Mas ele bebe 4 dias seguidos. Para mim só importava a festa, né? A bebedeira. E eu digo mais uma vez. É você, mulher, que vai edificar a sua casa. E outros homens tem aqui, inclusive dentro do meu texto dos homens, tem homens que rezam o texto, mas que ainda bebem final de semana. E chega em casa, bebe e briga com a esposa. Eu sei que tem dentro do meu texto dos homens isso. Mas eu rezo. Mas eu rezo. Eu rezo. Eu faço adoração com eles. Eu peço a vocês, mulheres, nessa manhã, que não desistam deles. Não desista desse ciúme que trai vocês. Ainda tem alguns que traem vocês. Eu sei que traem. Eu sei que ainda existiu que tem filhos fora do casamento. Eu sei que existe. Mas eu peço a você. E a palavra do Senhor que diz. Deixará a casa da tua mãe. O teu esposo não tirou você da casa da tua mãe? Não tirou você da casa da sua mãe e do teu esposo? E depois do casamento vocês se tornaram uma só carne. É muito fácil falar isso. Fala pra mim. Eu sei que vocês querem dizer isso. É muito fácil falar. Vá conviver dentro da minha casa. Não é verdade? É muito fácil você falar. Você não é casado. Você não sabe como é convivência. Você não sabe que é segunda-feira. E de 70 reais pra fazer a feira só tem 25. Não é verdade? Quando tem gasto, eu tô dentro de cachaça. Não é verdade? Mas você vai edificar a sua casa. É você que vai fazendo o teu crescimento dentro da sua casa. Meio tempo já está estourado, né? Por isso que eu gostaria de falar aqui pra vocês. É da exemplo. É testemunha essa e é um dia maravilhoso, né? Mas estará gostado, né? Antes de acabar, eu só gostaria de falar o seguinte, ó. Olha o que é que fala o Código de Direito Canônico sobre o casamento. Vocês sabem o que é o Código de Direito Canônico, né? Algumas pessoas não sabem, né? É o que rege a igreja. Olha o que é que ele fala sobre o sacramento do matrimônio. Ele diz assim, ó. O pacto do matrimônio, o pacto do matrimônio, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si, o consórcio de toda a vida, possua a índole natureza ordenada ao bem dos conjuntos, é a geração e educação do prólogo. Entre batizados, foi o propício de Jesus elevado à dignidade do sacramento. Dentro da sua família, vocês se casaram e geraram filhos, não é verdade? Geraram filhos. E o padre aqui enfatizou isso muito bem. Geraram filhos pro crescimento da família, né? Filhos vindo do crescimento de amor. Muitas vezes até vocês dizem, por que eu me casei? Ah, eu amava fulano. Mas eu me casei com ciclano. Vamos ficar de pé rapidinho. Eu gostaria que você... Não sei se vocês participam do movimento carismático católico, ou de algum outro tipo de oração. Mas eu gostaria que você fechasse um pouquinho os olhos nesse momento. E que você se lembrasse dos momentos bons que você teve com o seu esposo. No dia que ele pediu para namorar, daquele primeiro beijo que ele deu em você escondidinho, debaixo daquele pé de pau na praça. Eu queria que você lembrasse daquele momento maravilhoso. Que foi o momento quando ele pediu em casamento, meu irmão, minha irmã. Aquele momento maravilhoso que você deu seu sim pra ele. Aqueles abraços, aquele momento feliz, meu irmão, minha irmã. Lembre agora, lembre da sua família restaurada. E você já vai tomando posse dizendo pra si mesmo que você é o alicerce da sua família. Que quando você chega em casa você vai fazer de tudo pra que o seu matrimônio possa duplificar de graças de Deus. Que o Senhor corpiosamente vai derramar sobre a tua casa. Isso vai ser, vai ser na oração, através da oração e do jejum. As graças e as graças de vossa chama de amor. Lembre, meu irmão, vá lembrando. Vá lembrando daqueles momentos maravilhosos que você passou com o seu esposo, com o seu namorado. Não lembre dos momentos tristes, mas das alegrias de cada filho que nasceu. De cada momento maravilhoso que foi aquelas viagens, aqueles almoços, né? Aquele jantar. Porque o Senhor, nesta manhã, vai dizer pra você novamente. Você será daqui o edificador da casa do Senhor. É você que vai chegar em casa e vai rezar o terço ao pé da cama quando ele estiver dormindo. É você que quando ele chegar em casa bêbado, é você que vai pegar seu terço e vai desmulhar ali as dez da vermaria. Se o Pai Nosso, é você que vai ser igual a Moisés, intercessora da sua casa. Pra que você tenha uma família santa. Uma família santa. Uma família católica, apostólica, romana. Uma família santa. Através do terço. Através do terço que você vai rezar quando ele chegar em casa. Do jeito que ele estiver. De joelhos. De joelhos. Jejuando e orando. Ainda de olhos fechados, vamos escutar. Vamos escutar. E você vai pensando nesses momentos felizes. Na construção da sua família. É sempre que eu entendi que os melhores amiguinhos, você acha que os melhores amiguinhos, a melhor família é outras que estão em casa. Inspirando pra você, a melhor família é sempre a do vizinho. Acredita. Acredita. Acredita que os melhores amiguinhos podem ser restaurados. Os melhores amiguinhos podem ser restaurados. Acredita que quando você chegar em casa, você vai reerguer aquela casa. Porque Jesus Cristo vive naquela casa. Estamos escutando. Próximos amiguinhos. Pra te acolher, o sangue te amará Pois é o Andalá com o mar Tua família, volta pra ela Tua família, te ama e te espera Para o teu ar, sempre está Tua família, te ama e te espera Tua família, tua pele é destellen Vem aいる eia se nesse homem 業 e diz que sem um trabalho pernil A mulher quer um quer o meu amor o der info da casa Tua família, volte rate na dificuldade Vem o macritão e o f交a Dicas Lama e a vida lura A mulher é a imagem de Maria, você sempre te espera, não deixe de amar seu esposo, não deixe de amar seus filhos, não deixe de amar seus filhos, não deixe de amar seu matrimônio, 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 não deixe Fala pra ela, a família é o santuário da vida e você é o alicerce desse santuário. Fala pra ela, e você é o alicerce desse santuário. Amém? Amém. 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 a minha presença inviável, viva, viva Nossa Senhora, viva, viva Jesus Cristo, viva. Agora a gente se prepara para a adoração ao Santíssimo Sacramento e bênção do Santíssimo Sacramento. Então a gente vai se preparando espiritualmente para bem lutar e bem dizer aquele, o Senhor, o Senhor da vida, o Senhor da história. Aquele que nós tanto falamos. E nós... A qualidade que seu evento merece. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.